E aí a coisa foi evoluindo e o nosso case de sucesso junto com a V4 foi lá que a gente estava num crescimento bom, mas em três meses a gente deu uma arrumada na casa, foi pegar o feeling do nosso negócio e em três meses a gente começou a dar uma escalada. Então de junho para agosto e setembro já estava com um crescimento de 25% nas vendas. Meu nome é Ademir, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, sou proprietário e fundador da empresa Shopping do Óleo, Centro Automotivo. Nossa empresa é uma empresa focada em serviços de revisão, troca de óleo. Eu tenho uma experiência há mais de 12 anos na área de lubrificantes automotivos, fui representante comercial, trabalhei com algumas marcas conhecidas no Brasil e mundialmente também. A Castrol, a marca Móbil, são marcas referentes nesse mercado de montadoras a nível mundial. Então a gente teve bastante experiência e percebemos aí um mercado que está um pouco carente de um atendimento diferenciado, trazer uma nova pegada assim de atender, novidades, criar mesmo, inserir inovações, buscar o carro do cliente, fazer parcerias diferentes. Então a gente tem feito esse trabalho aí desde 2019, nós fundamos o Shopping do Óleo. Em Chapecó, no primeiro momento, a loja veio como um formato de Auto Center, né? Então a gente fazia alguns serviços a mais, além da troca do óleo. Nossa empresa passou por uma reestruturação e nesse período aí, voltando um pouquinho, 2019 a gente montou a empresa, passou um ano e meio, eu sempre gostei muito de marketing, de vender muito e eu senti a falta de vender mais. Só o meu esforço físico, estar indo na rua, visitando os clientes, buscando parcerias, não resolvia meu faturamento, não resolvia o nosso negócio. Passei por várias agências também, testando alguns investimentos um pouco mais pesados, alguns eram mais leves, mas não viravam em nada. Aí fui impactado por um anúncio da V4, vi que fazia muito sentido em nosso propósito de crescimento, querendo buscar esse mercado. Fui impactado por um anúncio da V4, fechamos o contrato em junho e aí começamos um esforço de todas as partes. Eu sabia que não era a V4 que ia trazer o resultado para mim e sim era um resultado de entrega das duas partes. E aí foi o grande desafio nosso, eu gosto muito do marketing também, me envolvo bastante pessoalmente, desde o check-in até pensar na estratégia, o que funciona nesse nosso mercado. E aí a coisa foi evoluindo e o nosso case de sucesso aí junto com a V4 foi lá que a gente estava num crescimento bom, mas três meses a gente deu uma arrumada na casa, foi pegar o feeling do nosso negócio, e em três meses a gente começou a dar uma escalada. Então de junho para agosto e setembro já estava com um crescimento de 25% nas vendas. Nesse meio tempo, de 2019 para 2020, a gente acabou alugando um espaço dentro de um posto de combustível, que é a própria troca de óleo lá, era um posto de alto padrão da cidade, um posto muito movimentado, e o pessoal lá não quis mais tocar esse projeto e eu visualizei essa oportunidade. E é o que está dando certo, a gente está operando lá dentro desse posto um box de troca de óleo, que é o que está hoje trazendo o nosso investimento com a V4 e a gente está conseguindo crescer. Então eu sempre digo lá para o time da V4 que a gente está criando e está validando esse novo formato, para daqui a pouco a gente criar a nossa rede, que é um propósito nosso, que é o nosso plano estratégico de negócio. As pessoas estão cuidando, são pessoas que hoje, faça por mim. Uma vez o pessoal dava um jeito, trocava, fazia, hoje não, quero entregar na mão de alguém especialista. Então o nosso lema hoje, nós somos especialistas no nosso negócio. Então é vender essa ideia. Então hoje ver 4 Shopping do Óleo virou um time mesmo, há um interesse muito recíproco de que dê certo. Olha, eu venho buscando desenvolvimento pessoal, principalmente na parte de gestão de pessoas, liderança, aprendendo esse mundo do negócio mesmo. As pessoas hoje, sempre foi, né, muito assim, da nossa vontade e necessidade de consumo, entender um pouco mais o que o nosso cliente está pensando, para a gente inovar mais ainda nesse mercado. Então a gente está visualizando aí um crescimento, querendo abrir uma rede de lojas, formatar isso, validar, como eu te falei lá, e expandir isso a nível de estado, e aí eu tenho uma projeção de 8 a 10 lojas aí até o final de 2023. É, e o que fica muito claro para nós, assim, com a V4 é que são métricas, né, e quando a gente acerta e dá para acelerar, então a gente está ainda montando isso. Estava vindo quase pronto, a gente precisou fazer essa mexida aí, essa mudança, e agora a gente refaz esse formato, encontra esses números, e aí dá para acelerar. E aí que a V4 consegue estar junto novamente aí. Cara, a expectativa era muito grande, estava muito motivado para estar aqui, e realmente, assim, cumpriu, assim, além das expectativas, né, de palestras ali, o próprio Denner, né, como o CEO da empresa, traz muito conhecimento, um ritmo, uma velocidade que nos inspira, assim, para correr mais, né, mas sabendo para onde correr, então, assim, fica muito claro que dá para fazer e como se deve fazer, né, é muito bom. Eu acredito que está bacana, a gente acertou o time lá, que nos atende agora também, no começo sempre tem ajustes, não é uma pessoa, vem a outra e vai arrumando, e é por aí, né, acredito que vai se ajustando ao longo do caminho. Tivemos, sim, que fazer uma parada e pensar o que podia ser melhorado, e isso aconteceu, então, podemos seguir firmes aí. 3, 2, 1, GO SMARTEO! Tchau! Tchau!